fala galera de eu compartilhe aí tudo bem com vocês vamos aqui mais um vídeo aqui do resident evil 2 a edição leon uma edição especial para quem viu no último vídeo a gente zerou a edição especial e como eu falei pra vocês que ia ter continuação né nos modos ranger né então como estou mostrando pra vocês vai começar aí o nosso primeiro nosso primeiro mini game do resident evil 2 da versão playstation aí né que teve acho que pouca gente que eu conheço né que eu cheguei a ver alguns vídeos nunca vi ninguém tão longe com resident evil como a gente está indo aqui então vamos ver que eu também não sei como funciona o modo ranger também nunca joguei muito assim que eu nunca vi eu vi uma vez só e faz muito tempo muito tempo mesmo e da outra vez que eu vi acho que foi numa revista de combos que estava na boca de revista que falava sobre os o modo range do resident evil 2 e agora a gente vai jogar né pra ver como é que funciona vamos acompanhar aqui vamos lá em load game né o e games está acho que é o primeiro que é games está já esse aqui que é o load game esse load game que tá aí ele salva no finalzinho do resident evil 2 na versão cutscene que vai estar aí na descrição a gente salva esse save aí ele já salva com esses interrogação aí então a gente vai ter o nosso primeiro game start aqui na verdade né do modo ranger e galera acompanha os nossos outros vídeos aí para você está entendendo como é que funciona como é que foi foi o decorrer dos jogos para a gente chegar onde a gente chegou aqui vamos lá é acho que a primeira missão é com leon e eu esquei de h e k dp 70 remyton m 11 00 p deserto eidos acho que a arma né 50 e rico e bom serve um spray e uma uma blu e web né aí pra gente dizendo os itens que ele ele vai carregar né a eu posso escolher ó não sabia eu ó eu posso escolher o o leon e essas armas que o leon tem aí a claire os itens que a claire tem e quem é esse aqui tem dois ele que a missão galera ó para poder liberar ali o carinha tem que jogar com esses dois primeiro então bora começar com a claire né vamos começar com a claire que a que vamos pela organização do disco né só um pouquinho só um momento aí já vai começar ó 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 é ó ó e como é que começa a missão aí lembrando vocês que eu nunca joguei essa essa esse modo Ranger é uma história rolando aí ó arrasa dos vírus has been detect inside the transport train return to the police ai que essa inglesa aqui é oficial colega eu acho que essa é a missão né e localizar a bomba eu já cheguei a zerar o resident todas as maneiras possíveis mas eu nunca fui no modo Ranger sempre zerei no modo comum como todos zeravam mesmo a gente já começa por aqui né deixa eu ver aqui é o que ela tem esse aqui vamos ver o mapa né como é que o mapa tá aqui bom pelo jeito não temos contador né então não precisa ir com pressa né bora lá aqui tem a reborn né no caso eu vou ter uma aqui vou deixar aqui a faquinha comigo e a vou deixar eu vou deixar o irmão aí na caixa né eu acho que essa do rebe aqui acho que eu não vou precisar agora também né não nesse momento vamos lá deixa eu entrar aqui pegar algum item aqui vai já tô ouvindo o som da galera vindo aí ó ai e é um monte colega e eles são rápido rapaz eles estão tunados agora ó ixi tem umas aranhas ali ó é água volta e tal yahoo uma� vai gastar ali ali tem tem item tem mas alguma coisa aqui não Eqio tem pegar lá dentro tem uma coisinha ali ó ame Mas não abre, então vamos lá, um monte de aranha, e elas pulam, sai daí aranha, mais item aqui, sai, vai lá, se pula e joga o veneno. Já vimos que tem uma galera ali de zumbi, opa, tira, pronto, mas meu deus do céu, sai doido. Pra matar eles aqui, essa aqui só pega de perto, eu vou usar essa daqui, que é a G-Ground, que é a, que atira de longe né, se eu não me engano, ah não, essa é a que atira de pé, acho que essa aqui que atira de longe, deixa eu ver aqui, não, essa é a que queima né, Então vamos ver a outra, mas meu deus do céu, essa aqui, vou pegar a outra mesmo, essa aqui, e ali, tem que fazer alguma coisa ali, e a nossa, sai louca, tem outra aqui, aí, opa, tem um item na mesa ali, mas não é pra mim não, porque não é pra mim não pego, não pego, bom, aqui não tem nada, então vamos embora. vamos lá, vamos lá. vou ficar esperto com as aranhas né, porque se eu jogar veneno, vou morrer. a galera aí também. poxa, vai vir só de um por um, que vem no alo todo, o alo. ai, deixa eu atirar logo nele. ai, deixa eu atirar logo nele. ai, deixa eu atirar logo nele. mais, pega manso nos outros, hein. caramba. aranhas não 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 Vou pegar alguma coisa aqui Que é a disquete Já tá aberto Ah, não dá pra ir embora não Ainda não achei nenhum item de recuperação Vamos segurar mais um pouco o spray Será que vai ter planta lá? Se tiver planta, deixa eu colocar logo essa daqui Ok Meu Deus Sai, 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 sai Deixa eu ver como é que ela tá aqui Vou usar logo Já tô feio das pernas mesmo Já achei que ia ter planta aqui Mas só tem as zumbis aqui Fazer muita cerimônia não Vamos lá Vamos lá, Gandy Para de show A planta azul não tá aqui Vou colocar essa daqui Tá indo não Vambora Vambora Por lá da porta então Por outra porta Nada Então vamos embora Vamos lá Tem outro aí? Ixi, levaram o reator! Aqui, primeiro, pra ver, né? Opa! 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 Põe essa daí já, colega! Fica aí, no chão, então! Oi! Não tem nada aqui! 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 Essa é bruta, hein? Rápido, 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 rápido! Pronto! Deu uma aliviada! Não tem nada aqui! Cadê ela? Nossa! Vem! De novo, poção! Meu Deus! Não! Meu Deus! Não tem nada aqui! 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 Cara, não tem um life aqui, cara. Vamos lá, vamos no rastro, então. Deixa eu mudar aqui. Vai ficar mais leve para andar. Não tem nada ali, nem um... Caramba! Vamos lá, então. Por que não vai abrir? Tem chance de abrir. Essa porta é um... Olha! Abriu a porta, que era um segredo. Ui! O laboratório, ó. O que será que eu tenho que pegar aqui? Será que eu tenho que pegar aqui? Olha só! Tudo cultivado. Tá assustado já, ó. Tem que tomar com moderação, porque o negócio aqui parece que é... Peraí. Peraí. Assim. Essa aqui, eu combino com essa, que dá uma dosagem única aqui. Isso. Uma dosagem única aqui, pra ficar bem forte. Bem forte. É, só dá pra usar. Aê! Pronto. Não! Pfff! Ah! Tá, vamos. É daqui que o Nemesis saiu. Com precaução, eu vou fazer aquele save maroto, né? Tá. 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 Eu acho que eu tenho que atirar aqui e destruir. Ó, eu te tiro aqui pra ver. Não. De jeito não. Tá vambora. Foi revelada a sala aqui. Ninguém conseguia abrir. Nem o Leon, nem a Claire. Os catiouros. Os catiouros. Os catiouros. Os catiouros. Catiouros. Aranha. Só a gente da pesada aqui. Dá uma dosezinha anti-azul ali. Só pra garantir. Aí. Será que tem que ter? Será que tem que ter? Tem que ter? Momentos. Opa. Ainda bem que tem mais ali. Momentos. Salve nós. Tá. Essa vai aqui. Essa vai aqui. E essa vem aqui Ah, essa aqui já não mistura com essa aqui, né? Ah, foi Ou menos mal Beleza Não, ainda não Vou deixá-la por aqui ainda A hora de deixá-la aqui E... É, tá suficiente pra mim Vou salvar aqui No caso é o segundo, né? Não pode É, usar o memory card Então tem que ir no primeiro Então tá bom Rapaz, mas a gente vê o 2 Come o memory card Que faça, hein? Só ele Deixar aqui Vamos seguir, né? Certeza que não tem mais nada aqui De jeito não Então vamos embora Olha As coisinhas escondidas ali As azulzinhas, ó Fazer um combo ali já O que tem pra ler? Calma, senhor Calma, senhor Calma, senhor Vou primeiro me regenerar Me organizar Não, aí já não vai E aqui E aqui Não combina? Não Não combina Então Essa Com essa Deixa Deixa essa aqui E vamos salvar De novo Bora Salvar de novo Deixar mais alguma coisa próxima Vem aqui Salvar de novo Vamos lá Todo mundo Voltou para suas posições Não Esse aqui já não voltou para a posição dele não Você vergonha isso É uma chave Aqui Corro daqui Sai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Faltando um Ele não saiu dali Tá E aí, será que primeiro É, primeiro eu vou olhar o que tem lá dentro Ah, era aqui o ponto final Não sabia Tá bom Aí eu tenho que botar o ponto de retorno Ah, o ponto de retorno mudou Sim, tá uma luta pra pegar, hein Bom, vou pegar o ponto de retorno daqui Pronto, tá aguardado, bora Ah Mais alguém aí nessa fila Tá de pé Sem vergonha, dá morde ainda Tá vivo ainda, sem vergonha Deixa o outro vir Tá vivo ainda Tá vivo ainda Mas pra onde é que eu tenho que ir primeiro Pra cá, sala, ali Tem volta Então deixa ele ir primeiro Lola Lola Opa, cachorro, cachorro Vem Vem Fica aí Pachorrinho assado Onde é que eu tenho que ir Tem duas portas Não vai pra escada Vamos aqui primeiro, então Ih Ah, essas corujas, velho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Sai Tem que voltar lá Porque tem uma chave ali escondida Mas eu não tenho fósforo Mas eu não tenho fósforo Vem aqui, ó Eu tenho isqueiro? Eu não tenho isqueiro É aqui, ó E ai Subida é pra lá, então Acho que ali vai ter alguma coisa Que eu tenho que fazer É dessa daí Que eu tava Falando Vai logo pra cima Ah Deve ter tirado de longe Vamos lá, rápido A gente já sabe O que tem que enfrentar Eu não gosto dessas plantas Plantinha chata, colega É isso mesmo Vamos lá Pronto Tá aí Vou pegar a munição ali Eee Acho que tem uma sem querer ali, ó Ou duas E os cachorro Vou dar aqui Os cachorros É o amarelo Vou combinar aqui Esperar os cachorros virem E vem é de quatro, colega Cadê o outro? Eram três? É aqui que eu tenho que ir primeiro, né Deixa eu ver É aqui que eu tenho que ir primeiro Aqui me intrigou Se tem aquelas plantinhas lá É porque tem coisa boa ali Ai Sai daqui Ai 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 Cadê? Olha, fez um estrago Virou tudo frango empanado Elas estão ali Elas sumiram Algo não está certo Vamos Estranho, sumiram Opa Tomem do som Sessão de cachorro E muitos cachorro Eu estou ouvindo o som das plantas 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 Opa, tem um ali Não, 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 não De cair Sou teimoso Eu estou ouvindo o som das plantas Eu estou ouvindo o som das plantas Eu estou ouvindo o som das plantas Ai, brinca não Coleco Afobê, hein Desnecessário, hein é um um cadeira parece nunca jogou e aí e aí e aí o país eu tô indo embora e aí e aí e aí vai acessar ela o filho da mãe é chato da colega e aí agora eu tô envenenado e aí eu tô segurado aqui o ponto rapidamente de coisa por aqui que tinha por aqui que tinha onde é que tem mesmo que eu vi acho que é bem aqui na escada vai, 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 vai tu tá envenenada ali, ali, ali pronto tem meio sentido mas é compreensível vamos aguentar aqui e ver até onde vai você tá com cara de que tem aranha aqui tem 10 tiro acho que eu vou enfrentar alguém grande aqui 10 tiro 10 tiro Ele tá vivo ainda ali. Ele não tá vivo ainda, se me vergonha. Ele não tá vivo ainda. Eu vi logo. Ela olhou pra cima, eu imaginei. Bora, sai da toca. Nossa. Tem uma galera ali. Eita. Eita. Sentiu, né, amiga? Ei, Goiás. Vamos lá, a gente chega lá. E aí, pra que lado eu vou? Primeiro eu vou pra esse lado aqui. Vamos lá. Fazer um save daqui. Primeiro vamos olhar lá embaixo. Primeiro eu vou olhar lá embaixo, depois eu salvo. Primeiro eu vou passar lá embaixo. vermelho, ó dá bem que eu não mexi nas azuis tem outro aqui, hein cadê a sombra dele? não, 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 não não mais nada aqui não, com certeza vambora agora vamos se organizar aqui deixa eu ver se tava com estrada com a cara ali, mas a dosagem aqui tá muito forte tem que ter uma verde tem que ter uma verde aqui mas o Reborn só tem uma, né então tem que saber usar, porque até agora não achei nenhuma e aí vamos ver aqui, né até então eu saí dali e aí filha da mãe eu vi ele ali olha se ver com isso e aí vai pegar fogo? e aí e aí foi outro outro ali também não tem que passar por ele assim que passar por ele ah, me amar o bicho no exidente sempre testando nosso conhecimento sempre testando nosso conhecimento e aí vou voltar pra delegacia e aí o Opa, lá vem Cachoro. Nunca tão sozinha. Falei que nunca tão sozinha, ai ai ai, foi mal, foi mal, foi mal, ai, pera ai, vem aqui E a minha sãle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t É isso mesmo. Tem um bueiro, mas será que eu tenho que voltar pelo bueiro? Não. Vamos lá, então. Ai, fala sério. Tem um monte aqui. Não dá uma moral para eles, não. Ah, esse bicho é um chato. Meu Deus, não, 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 não. E aí? Eu volto? Eu vou? Caraca, e agora? Vou dar um 6 maroto aqui. Não, 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 não. Vou, 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 vou. Vou enfrentar ele agora, não. Ai, fala sério. Tem outro aí? Tem outro aí. Tem outro aí. Tem outro aí. Tem outro aí. O que é isso? 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 E vou sair correndo Pronto Achei todo mundo Espantado Pronto Aí as aranhas Aí as aranhas Meu Deus, essas aranhas são chatas, colega Caramba Caramba Ah é, tem que ter uma verde no meio Mas será que é com aquela misturada combina? Vou ver aqui, peraí Não foi Então é com o azul que combina, né? Tem que ter uma verde, um azul Verde, um azul e uma vermelha Aqui vai combinar Mas aí a vermelha não combina Não tem que ver Deixa eu ver É, não vai Essas aranhas são chatas, colega Nada aqui Nada Nunca tem nada aqui Nunca vi Sai 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 Sai, aranha Corre 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 Não dá moral não Não dá moral não Não dá moral não Como é que eu tô aqui Como é que eu tô aqui? Tô Calton Beleza Pra ali agora, né? Sobre Corre Corre Pláton Corre Nada aqui, nada aqui, nada aqui, tudo limpinho aqui, até o cara que tava aqui, levaram. Vamos embora então. Os mapas só tão indo pra baixo, tá? Vamos pra cima. Ai, pegou, 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 pegou. Eu tô caldo. Cachoro. É amarelo mesmo. Não é cachorro não, tá demorando muito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Dessa vez tem não. E o copro agora. E o copro agora? É... Então tá bom, se não dá pra abrir, dá pra abrir. Opa! Opa! Hm. Tem uma Blue Heavy aqui ó, só lembrando em. Tem uma Blue Heavy aqui ó, só lembrando em. Vixi, agora é hora de usar. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Calma, não tem mais ainda. Eu tenho que procurar. Se não procurar, não acha, colega. Tem coisa escondida aqui ainda. Acabou. Agora acabou. Segue o bonde. Opa, lá vem mais. Eles não enxergam. Ui. Tem outro aqui. Bem aqui, outra. Tá bem aqui, ó. Eita, Goiás. Ah, eu não gosto dessas bichas. Mata logo, mata logo, mata logo. Pronto. Ah, nunca tá sozinha, nunca tá sozinha. Cadê a outra? Ok, por aqui mesmo. Aqui vai dar onde? Vou tá vindo ainda. Não, não. Vou subir a escada. Ih! Pegou legal, hein? Pior que eu não tenho mais nada, não. Ainda bem que tem alguma coisa pra combinar. Tchau. É duas dessas, cada uma dessas, né? Tem outra ali. A munição está zerada. Vamos lá. É uma pra cada aí. Aqui já encerrou. Vamos lá. Vou fazer save aqui ainda não. Com certeza vai ter gente lá em cima, né? Isso é fato. Ixi. Tira o bônus, hein? E aí, será que eu consigo entrar nessa sala agora? Não vai. Essa sala aqui não abre. Vem por aqui. Me viu? Vamos lá. Vamos lá. Cachoro. É o cachorro. É o cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, eu errei. Meu Deus. O que aconteceu, colega? Tchau, tchau. Que vacilo que eu dei, hein? Fica esperto, hein? Tem dois tiros, deixa eu mudar logo isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, tava demorando, tava demorando, tava demorando Não erra o tiro não, colega Porque a porrada é certeira Acho que tem dois aqui Ah, falei que são dois Ele para, se envergonha, quando ele vê Ele para, se envergonha, se envergonha Deixa eu guardar essas bombas de vírus aqui De jeito eu vou ter que guardar aqui Deixa eu ver se vai fazer uma dosagem forte Então vamos deixar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer um save aqui Não, ainda não Vou mais pra frente Calma, primeiro vamos ver o que tem ali Antes de sair matando os outros Eu já tinha Vem pra cima dos zumbis Eu acredito que quando tem essa bichinha aqui Tem essa bichinha aqui significa que tem coisa Que tem outra granada daquela Valeu, tudo linha Dizem Dizem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que aqui foi pegadinha? Pegadinha aqui, ó. Ah, Goiás. Esse carrão tenebroso, ó, palazão aí, ó. Vamos enganado, joe. Vamos enganado, joe. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, 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 vai. Parece um coisa de fogo, eu não vi o cara, juro que eu não vi o cara. Agora eu me enrolei. Agora, vai querer matar o cara mesmo? Agora eu me enrolei. Agora eu me enrolei. Eu vou andar lá fora, né? Não tem erva aqui não. Vamos subir. Vamos subir então. Vamos subir. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, tem quantos aí, colega? Se eu conseguisse ver, era bom. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu for por aqui agora, eu vou entrar no poço. Vamos ver aqui o que vai ter aqui. Mais cachorro. Sim, o que aconteceu? Tchau. 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 E aí. E aí, eu volto, é melhor voltar, porque eu não explorei aquele lado de lá. Aqui eu estou voltando. Aí eu já vou direto para o túnel de novo. São duas saídas que tem. Vamos ver. Aí sim, a primeira. Aqui eu lembro que o Leon veio por ali. Entrou por ali na versão cutscene. Ele entra por ali. Eu não entrei aqui também. Ai, caramba. Ai. Tem outro. Sim, tem munição para isso? Ah, tem. É só ficar quietinho que eles não escutam. Você reage mesmo, hein? Aqui já é zumbi. Ainda bem que o zumbi vem de frente. Não vem de costas, né? Não vem pelas costas. Opa. Tem uma doidona gritando aqui. Cara. Esses zumbis são muito chatos, mano. Meu Deus, sai do ele. Ai, não acredito. Tem quando tu tem que salvar as coisas, tu não salva. É isso que dá. Tem. Opa. Tem. Tchau. Opa. 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 A gente já sabe tudo, então eu vou acelerar aqui os passos. Bom, nem tudo, às vezes muda. Vamos lá. Tem que misturar de qualquer jeito. Vamos misturar. Vamos pegar mais uma aqui, fazer uma dosagem tripla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar essa daqui para mim. Quer dizer, todas são para mim, né? Vamos lá. 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 Pegou fogo. Tudo morreu, né? Vamos lá. Passar por eles. Tem que passar. Não dá moral. 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 Ai, essas aranhas são muito chatas, cara. Meu Deus! Mas que aranha filha da mãe? Sai daí! Essas aranhas me quebram as pernas, colega. É uma de cada, né? Para dar uma dosagem? Primeiro é essa. Com essa. Não. É com essa. É com essa e depois com essa, né? Deixa eu ver. Isso. Entrei. Eita. Calma. Olha o coração. O coração. Tá bom. toilets efe aefe 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 eu sou ou eu 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 Ai, oi... Bastava esses corvos... Sai! Aaaaaah! Beleza, aqui eu posso ir embora... Vá lá, vá lá, não sei que ali não tem nada, vamos subir, vambora. Já mudaram o jogo, não tinha nada ali. Não vai ter alguma coisa, quer ver? Vocês já perceberam aí que tudo muda. Não vai ter alguma coisa. Devagar, colega, você não vai ficar sem munição. Ai, filha da mãe. Um tapinha no bumbum sem vergonha. Olha a Angélica ali na parede. Paredes. Olha! Tem nada aqui dentro, nada, mas tem que entrar. Fica aí, Charlie. Finge de morto, tu ganha mais. Devia ter atirado. Caramba. Isso aqui é pesadão, hein? Vou dar um pouco da outra ali. Tchau. 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 Tchau.